Onde está de longe... Ei! Ah! Oh! 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 Oh, oh, oh! Cadê o Uauau? Soraya? Ei! Soraya? Não, me chama, não me chama. Não dá um final. O show... Vamos parar o show então? É isso, moça? Ah, tirei soraya... Vamos cantar a música do Pau no Gato? Pode... Então vai! Pode... Tomei... Ah! Tomei! Ah! Tomei! 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 Cadê o Lauau? Opa! Cuidado, né? Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Adão, cadê a mamãe? Ah! Uau! 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 Suraya! Cadê o Lauau? Suraya! Uau! I'm a dog! Uau! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Seraya! Seraya! Oi! Peek-a-boo! It's crazy! I'm the dog! Olha aqui Que bonita essa menina A sonhadinha Mamãe tá aqui Soraya Minha, olha aqui 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 das ervas Aaaaaaa daaaaaa daaaaaaaaa daaaaaaaaa oi vago esta bom ai Jogo quem? Como é que faz para parar aqui? é verdadeiro pode parar eu acho 5 minutos. Queca! Vai, você está lá. Esse... tá muito legal. Isso aí tá... Minha tia que chegou! Esse tá muito legal. Dá pra tirar foto. Aaaa... 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 Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Aaaa... Que me fonde! Aaaaa... Aaaa... Aaaa... Cadê a bebe da mãe? Aaaaaa... Tchau, tchau.